Oi, eu sou a Aya. Eu estou aqui para anunciar o 11º processo de bolsas da jornada do artista, que é o curso online de desenho do Ricardo Yamaguchi. Participando do processo de bolsas, você tem a chance de adquirir o curso totalmente de graça ou ganhar um desconto muito legal no valor da inscrição. Ah, e antes de te explicar tudo, eu queria avisar que eu estou usando a versão antiga da minha personagem. Então não liguem se o meu cabelo acabar passando direto pelo meu braço. Obrigada pela compreensão. Agora sim eu posso explicar tudo para vocês. A turma nova é a turma 22, que é desse processo de bolsas. E ela abre em junho de 2024. Dessa vez nós temos 13 bolsas de estudo, que nós dividimos em 3 valores diferentes. Se você tem interesse em entrar na turma nova, não se esquece de se inscrever na lista de espera do nosso site jornadadoartista.com.br A nova turma abre no dia 10 de junho, então não se esqueça, hein? Eu espero que a gente se veja lá. Agora eu vou te explicar como é que funciona esse processo de bolsas. Temos duas categorias de bolsas. A gente tem uma bolsa para quem não tem condições financeiras. E a gente tem outra bolsa que vai ser por meio de um concurso. Mas eu já vou deixar bem claro que se você está participando de uma categoria, você não pode participar da outra. É um pouquinho injusto participar das duas porque vai estar tirando a chance de alguém. Participa apenas de uma, beleza? O que você precisa fazer na primeira categoria é bem simples. Você só vai precisar preencher um formulário de avaliação. Nesse formulário, basicamente, você coloca os seus dados e a gente dá uma olhada para ver se você se encaixa no perfil de não ter condições financeiras e minorias. É isso aí que está na tela que eu acabei de falar e eu me antecipei, mas está aí. O link do formulário que vocês precisam preencher vai estar na descrição do vídeo, aqui embaixo. E essa bolsa é a de 100% de desconto. Ou seja, você vai entrar de graça na jornada do artista. Lembrando que este formulário é dividido em dois. Um para maiores de 18 anos e o outro para menores de 18 anos. Então você tem que preencher de acordo com a sua idade. Se você é menor de idade, você também vai precisar dos dados do seu responsável, beleza? Agora, a segunda categoria são as bolsas por aptidão técnica. O concurso. Se você participar dessa categoria, você pode ganhar uma bolsa de 70% ou uma bolsa de 50% de desconto na inscrição do curso. Lembrando que essa categoria não é um sorteio, é um concurso. Por isso, dê o melhor de si. Para participar do concurso, você precisa desenhar e escrever. O tema do desenho é desenhar a si mesmo dentro do seu universo fictício favorito. Você pode fazer você no universo do Dragon Ball. Você pode fazer de um jogo. Ou você pode fazer até de um livro ou um filme que você viu. Olha que legal. Esse desenho pode ser uma cópia ou uma criação. E no tradicional ou no digital. Agora, eu vou falar sobre o tema do texto que vocês vão fazer juntamente com esse desenho. E vão postar na descrição do post. No seu texto, você vai precisar responder o seguinte. Como esse universo te influenciou a entrar no mundo da arte? E qual o impacto ele teve na sua vida? Profundo, hein? Profundo. A gente pede para que vocês não estendam muito o texto de vocês. Então, é melhor fazer, tipo, só um parágrafo para não ficar tão longo. Se você entrar no concurso, a gente não vai só ver a sua aptidão técnica e o seu texto. A gente vai ver se você está realmente interessado a ganhar uma bolsa para o curso Jornada do Artista. Então, como eu sempre digo nos vídeos. Você precisa participar com sangue nos olhos! Não literalmente, né? Mas o que eu quero dizer é que você tem que dar o melhor de si. E você tem que mostrar que você realmente quer essa bolsa de estudos. Você também precisa mostrar que tem mentalidade de artista. Ou seja, se você é uma pessoa sensível. Se você gosta muito de desenhar. E você sente como se a arte fizesse parte da sua vida. Fosse um aspecto importante da sua vida. Por favor, deixe bem claro. Porque a gente vai estar avaliando isso também. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz para participar do concurso. Primeiro você vai fazer o desenho e o texto. Depois você vai postar no Instagram e marcar o Ricardo Gucci. E colocar a hashtag Concurso Jornada do Artista. Se você não tem um, cria um Instagram de artes para participar. Depois disso, você vai preencher o formulário de participação. Que vai estar na descrição desse vídeo. E vai esperar a live com o resultado. Ó, já te conto quando que vai ser a live com o resultado, hein? Eu já conto. Eu não te conto. Agora que eu já mostrei os métodos para vocês. Vamos ver quais os prêmios vocês podem ganhar. Eu vou começar pela bolsa de 100%. Porque foi a que eu expliquei lá no início do vídeo. Nós temos três bolsas disponíveis. Para pessoas que não tem condições financeiras. E vão preencher aquele formulário. Que é dividido em maior de idade e menor de idade. Que está na descrição do vídeo. Agora da segunda opção que é o Concurso. Nós temos dois tipos de bolsa. A gente tem bolsa de 50% de desconto. E 70% de desconto no valor integral do curso. Beleza? De 50% a gente tem seis bolsas. E de 70% nós temos quatro bolsas disponíveis. Lembrando que as pessoas que ganharem as bolsas. Não vão concorrer ao kit de materiais que o Ricardo oferece. Para os primeiros alunos que se inscrevem. Agora vamos falar do prazo de participação. Até quando você pode participar. Nós aceitamos participações do dia 21 de maio. Até dia 2 de junho. Às 11h59. Para saber se você ganhou uma dessas bolsas. Assista a live do dia 9 de junho. Às 8 da noite. No canal do Ricardo Yamaguchi. Então é isso pessoal. Eu desejo a todos uma boa sorte. E eu espero que vocês entrem na jornada do artista. Para a gente bater um papo. E virar artistas profissionais juntos. Tchau. Tchau. Obrigado.